E é isso aí rapaziada, agora vocês vão conferir o top 5 dos jogos em alta no Google Play. Quinto lugar, Roblox. Roblox é o universo virtual definitivo que permite que você crie, compartilhe experiências com amigos e seja o que quiser imaginar. Junte-se a milhões de pessoas e descubra uma variedade infinita de experiências imersivas criados por uma comunidade global. Quarto lugar, Subway Surfers. É um jogo clássico de corrida sem fim. Você joga com Jake que surfa no metrô e tenta escapar do inspetor mal-humorado e de seu cachorro. Você precisará desviar de trens, bondes, obstáculos e muito mais para chegar o mais longe possível. Neste jogo de corrida sem fim, Subway Surfers, foi criado por Kilo e Sibo em 2012. E até hoje é um dos jogos online mais populares. Terceiro lugar, Boom Masters. Boom Masters é um jogo de ação 2D, onde você participa em incitantes duelos a longa distância. Ele funciona da seguinte forma. Primeiro você ataca e depois seu adversário ataca. E a primeira pessoa a reduzir a barra de vida do outro a zero é o vencedor. Boom Masters é um divertido e louco jogo de ação 2D, com gráficos hilariantes e inúmeros modos de jogo diferentes. Quer você jogue contra o computador ou contra um amigo, os confrontos acabam sempre mal. Segundo lugar, Stickman's Cape, Choice Store. Looping é um excelente oficial de inteligência do M16. Percebeu acidentalmente que a sua garota foi sequestrada por estranhos. E depois de resgatar a garota, ele mal sabe que seu inimigo tem um plano de vigância para ele. As missões impossíveis, as emoções, as situações confusas. Tudo isso está embalado em Stickman's Cape, Choice Store. Em primeiro lugar, Survival. 456 Baritz Impostor. Esse jogo Funk da Luz Vermelha está disponível para smartphones. E você pode jogá-lo em qualquer lugar quando quiser. Não apenas o jogo da luz vermelha e verde, mas também 4 jogos icônicos. Fácil de jogar, mas não fácil de vencer. E muito obrigado a você que assistiu este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos.